Quer confeitar o nome da Pai do Senhor Jesus? Amém, Senhor! Queria cantar muito novo, mas o negócio tá aqui, manda a mim, né? Estamos acostumados a ver, né? Não vou errar porque é mais cheio ainda, né? Ô, bora! Vamos cantar aí dos passarinhos, dos cantos, né? Amém, Senhor! Amém! Lembra-lhe o céu do horizonte, O trago do que liga o dia amanhecer. As passaradas no cantar em adorada, Aludeando o novo dia em seu viver. O trago do que liga o dia amanhecer. Obra divina, criação da natureza, São a divisa, perdedas-te até a fé. Deus criou a riqueza mais que essa, São a delícia, a nota de luz da vida. Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Nesta terra gloriosa É o paraíso que eu encargo os sonhos meus Não ponha milho da Turita e Pavaqueira Pátria querida, vida, milha, pangueira Pátria querida, vida, milha, pátria